Vou clicar aqui, porque se você perceber, o kick não está tão destacado, ele pode ser mais destacado que isso. Por que ele não está tão destacado assim? Porque o Hero 8 e o kick estão mais ou menos na mesma frequência de som, que é a frequência grave, beleza? Quando duas frequências graves estão tocando ao mesmo tempo, é como se você estivesse colocando... Vamos supor que você tenha uma gaveta. Os objetos menores da gaveta são os agudos, super agudos, agudos. As partes um pouquinho maiores do que as menores, que são as médias, são os médios, as frequências médias do espectro de som. E as frequências graves são as peças maiores, que ocupam muito espaço. O que acontece quando duas coisas ocupam muito espaço, acontece que o espaço fica mais apertado. E o que acontece quando acontece isso, você acaba conflitando os dois, entre aspas, o som fica conflitando. Então, como é que você resolve isso? Você vem aqui no canal do kick, vem aqui em slot 1, adiciona o Fruit Peak Controller, que é o plugin que a gente pode usar para fazer sidechain. E você pode usar também o Fruit Compressor, mas eu prefiro esse aqui mesmo, que já resolve bastante. E é bem mais simples, na real. Então vem aqui, ó. A primeira coisa que eu vou tirar é o multi. Vou diminuir o volume, que esse volume aqui é para acertar onde é que eu quero que o volume do Aero8 fique quando o kick acionar. Ou seja, quando o kick aparecer, o Aero8 vai descer de volume e depois vai subir. E aí aqui eu vou regular isso, como é que isso vai acontecer, né? Então eu vou deixar o Base, o volume que o Aero8 vai ser tocado quando o kick não está acionado. Vou deixar ele no meio, assim. E a tensão eu deixo mais ou menos aqui em 23%. Você vai enxergando os números aqui nesse cantinho aqui. Eu deixo em 23%, enfim. E o Decay eu deixo mais ou menos aqui para esse lado, assim. Beleza? Dá certo mais ou menos nessa configuração. Com isso aqui eu vou regular. É a velocidade com que o Aero8 vai abaixar de volume e vai aumentar quando o kick surgir e quando ele desaparecer, no caso, né? Quando ele parar de tocar. Então vamos mudar. Para a gente ativar o Aero8, se a gente der play, não tem nada acontecendo ainda. Porque senão é isso aqui que o volume ia descer e aumentar. E é isso que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse carinha do Aero8, nessa régua de volume, né? Nesse botão de volume, enfim. Nesse slide de volume do Aero8, que é o que controla o volume dele. Eu vou clicar aqui, ó. Link to Controller. Beleza? E aqui tem Internal Controller, ou seja, controle interno, né? Que é o que a gente vai sonar. Que é o do Fruit Peak Controller. Mas a função que a gente quer é essa aqui, ó. Pick, Control, Pick. Acionou ela, apertou Accept e pronto, estamos funcionando aqui de sidechain. Ele ficou muito baixo, então eu aumento um pouco o Base, você vai regulando. E pra você... E aí E aí E aí E aí